O meu nome é Simão Lameiro e estou a 7 dias de fazer a minha primeira competição de fisiculturismo natural e amanhã estou a 6 dias e vou-vos levar por tudo aquilo que vamos fazer, principalmente vou-vos guiar por um treino de costas, todas as minhas refeições, todos os passos diários e o que é que vamos fazer num domingo a 6 dias de competir. Portanto, vamos agora para a cama, vamos provavelmente acordar cheios de fome, não sei a que horas, mas geralmente, como sempre, uma barriga de proteína, vou-vos deixando atualizados e vamos lá ver como é que o dia vai correr. Bora lá, venham comigo. Antes de mais agradecer todo o suporte, se quiserem já deixar o vosso like e algum comentário, se quiserem ser acompanhados por mim, passem no Instagram mais depois deste vídeo. Beijinhos e até já. Bem, foi às duas e meia da manhã que tivemos que uma barriga de proteína porque estávamos mesmo fomeados. Bom dia, maltinha, são agora 6h50, vamos lá para a primeira caminhada, bora lá. Bem, temos o peso mais baixo até hoje, até à data 75.95, estamos abaixo dos 76kg e é assim que estamos, basicamente, os meus olhos mostram como é que estamos. Bem, honestamente, não sei qual é que é o meu sabor favorito, ou é o limão, ou é o blueberry, mas eu gosto bem da de limão, ela não é nada artificial e é bem doce e eu gosto bem de coisas doces, portanto, vamos usar esta e vamos sair agora para a caminhada, bora lá. Fim de semana quer dizer check-ins para mim, para tratar todos os meus clientes. Eu já comecei a fazer check-ins sexta-feira e vou ter que continuar a fazer check-ins até amanhã para conseguir tratar todos os meus clientes, é isso que vamos fazer agora na primeira caminhada da manhã. Os check-ins dos meus clientes demoram sempre um pouquinho a fazer porque é sempre ver as folhas deles, tirar as notas daquilo que é preciso trabalhar para a semana. Eu gosto sempre de fazer check-points todas as pequenas semanas que passam a ter objetivos e sabermos aquilo que temos a que fazer e que trabalhar, porque eu gosto sempre de dar pequenos objetivos que é para construir alguma coisa e uma rotina sustentável. Muitas das pessoas, muitas vezes, acabam por falhar porque não constroem coisas sustentáveis e andam a tentar fazer mudanças de 180 graus e é aquilo que eu tento fazer com os meus clientes e os meus clientes que estão a ver isto sabem, é tentar fazer coisas que vocês conseguem cumprir, para sempre, tal como vocês veem, apesar de eu não conseguir dormir, não conseguir fazer nada, todos os dias de manhã eu levando-me e sei que tenho que ir caminhar. Eu não quero ir caminhar, eu tenho que ir caminhar. É uma coisa que foi desenvolvida e não foi de um dia para o outro. Foram muitos tempos e muitos foram estes últimos anos, não é? Em que eu tive que aprender a desenvolver rotinas, desenvolver hábitos que sejam produtivos, que me deixem concretizar aquilo que eu quero fazer e que me deixem e permitem gostar da pessoa que sou, da pessoa que me estou a tornar e isso é o mais importante para serem felizes, ok? Portanto, já são 8h40 da manhã e eu estou a tentar despachar a maior parte dos passos possíveis sem me cansar muito. Eu estive a andar devagar enquanto fazia check-ins. Andar devagar vai sempre poupar um bocadinho mais das minhas pernas porque se eu andar rápido também vou ter um bocado sistema cardiovascular todo morto e eu ainda tenho que ir treinar. Portanto, vamos agora chegar a casa, praticar as nossas pausas mais uma vez. Nós temos que pousar todos os dias, sem exceção. Eu estou a pousar todos os dias já há 3 meses sem falhar porque é muito importante quando nós estamos em palco ter a resistência para manter as pausas e ter a capacidade de manter as pausas boas porque muita malta perde no posing. Se vocês não sabem pousar, vocês não vão conseguir dispor o vosso físico. Isto é uma competição de fisiculturismo. Se vocês não investem o tempo a trabalhar em ganhar resistência, é literalmente como tentar ir correr uma maratona mas nunca correram mais do que 20 km, tipo, não vai resultar. Se vocês não praticam as coisas como vão ser no dia, como vão ser em palco então vão chegar lá e não vão estar preparados. É muito difícil prepararem-se para uma coisa que nunca fizeram porque eu nunca fiz uma competição, não é? Já estive em palco para fazer a minha qualificação do Ivo Classic que foi basicamente uma competição que me deu uma boa noção e um bom understanding daquilo que eu vou ter que fazer mas se vocês não se preparam para aquilo que vai acontecer no dia então vão chegar lá, vão estar ainda overwhelming daquilo que vai estar a acontecer depois vão estar cansados a respirar muito e depois não vão conseguir pousar propriamente e aquilo que vai ter que acontecer é que nós temos que nos preparar sempre para aquilo que vem e nós neste momento estamos a pousar 10 a 15 segundos 15 segundos às vezes a 20 segundos em alguns dias entre pousos para garantir que temos a resistência para estar em palco a aguentar as pousos, ok? Portanto, vamos chegar a casa, fazer as nossas pousos, beber a nossa água, a nossa creatina. Vamos agora alongar um bocadinho por causa da minha escoliose e depois vamos pousar basicamente. Portanto, vamos fazer aqui um ASMR. Abrir um bocadinho a bacia agora de lado para garantir que consigo também fazer os side shots. Muitas vezes temos algumas tensões nesta parte dos hipoflexers, estão muito tensos, piriformes estão muito tensos e muitas vezes ajuda um bocadinho só tirar estas dores. Mais uma vez, é do sistema nervoso que estamos a fazer isto, não é propriamente muscular, mas vai ajudar o sistema nervoso a relaxar um bocadinho e a conseguir a pôr-nos em posições mais confortáveis para pousar. Bem, aqui estão as nossas 70 gramas de papas de arroz com whey protein, 35 gramas, cacau e sementes de sésamo de linhaça moídas e depois temos aqui o morango com o nosso xarope zero. Uma das coisas importantes nas preparações é que quando chegamos à altura da competição, nós temos que comer exatamente sempre a mesma coisa, sempre no mesmo plano alimentar. Porquê? Porque quanto mais variáveis nós conseguimos controlar, mais fácil vai ser para nós depois percebermos como é que vamos fazer o management das comidas, das águas, o que é que é bem digerido pelo nosso intestino e não. E se nós vamos inserir alimentos novos ou refeições novas, muitas vezes podem causar reações que nós não conseguimos controlar e já há muitas coisas que nós não conseguimos controlar. Então o vosso objetivo é estarem sempre sobre controle. Para vocês estarem sobre controle, vocês têm que ter uma rotina onde vocês saibam onde é que estão a vir os problemas. Se vocês não sabem de onde é que vêm os problemas, vocês não os podem resolver. Portanto, todos estes litros de água, todas estas gramas de sal, todas estas gramas de comida, são todas sempre as mesmas, todos os dias, que é para conseguirmos ter um bom management e saber quando subir, quando descer e como o fazer. Portanto, se vocês fazem as coisas à tua, muito mais difícil vai ser para vocês conseguirem controlar estes fatores e muito mais difícil vai ser para vocês conseguirem trazer um bom físico para o palco. Ora lá, vamos acabar a nossa creatina, vamos comer enquanto estamos a trabalhar e depois vamos finalmente treinar costas. Bora lá! Bom, eu acabei agora o pequeno almoço, não me estou a sentir nada bem, estou-me a sentir completamente nostálgico, portanto vou tentar descansar 20 minutos antes de ir para o ginásio e vou-vos levar convosco, vou-vos levar com... vou-vos levar comigo para o meu treino de costas, para vos tentar explicar um bocado as cenas, tentar levar os microfones e tentar ganhar energia para perder esta merda. Até já! É a terceira vez que estou a gravar este vídeo, porque já gravei isto duas vezes em modo selfie e é tão irritante, eu estou com o meu cérebro todo queimado. Foda-se! Ainda perco tempo para fazer estas porras, caralho! Ok. Calma. Pre-workout. Misturamos estes dois para ter sabores diferentes. É a terceira vez que estou a dizer isto. Deixa-me agradecer do fundo do coração toda a malta que utiliza o código IMP em cima do nome abertinho para comprar suplementos. Este pre-workout é realmente dos melhores no mercado em relação à qualidade de preço. Eu não me canso de dizer isto, eu sou muito realista. Quando as coisas não valem a pena, não vale a pena. Quando elas valem a pena, eu quero-vos ajudar a poupar dinheiro. Muito obrigado a toda a malta que está a apoiar estas séries. Eu estou a fazer este esforço por causa da malta que apoia realmente. Não é muita gente a ver estes vídeos, mas o trabalho por trás deles, vocês não sei se têm noção do quanto trabalho é que há por trás destes vídeos, mesmo não tanto muito irritado ou não sigo mais. Eu esforço-me para fazer o trabalho e tudo mais e postar isto já no dia a seguir e editar e não sigo mais. Temos aqui o nosso pré-treino, o nosso treino de terceiro litro de água pela terceira vez. Eu espero que isto tenha gravado. Vamos agora para o ginásio. A refeição já está a aquecer. Como eu adormeci um pouquinho mais de tempo e eu tenho a refeição numa tupperware pronta para levar, não há desculpas. Se eu sei que isto possa acontecer, não vou estar a dizer a refeição foi atrasada, não sei o que mais, porque eu adormeci. Não. Se eu sei que isto pode acontecer, a refeição está numa tupperwarezinha a levar a aquecer, vou comer lá frio depois do ginásio, mas assim não me vou atrasar nas minhas refeições e não há desculpas. A rotina continua. E já sei como é que posso resolver as coisas até ao final do dia para ir para a cama há horas com a disciplina e com as coisas cumpridas. As coisas não correram como eu pensava. Ok, mas tenham as coisas preparadas. Isto é regra número 1 para vocês não falharem. Não se desculpem. Ah, eu falhei porque eu não fiz isto, porque eu não sei mais porque. Não, vocês têm que ter as coisas preparadas e não há desculpas. Ok, para lá. Aqui no centro de Bonn há sempre manifestações e coisas e porras a acontecer. Na Alemanha, a cada dois dias há uma feira nova, há um evento novo, com algum tema novo. É sempre incrível ver a quantidade de desculpas que eles arranjam. E aqui ao domingo as coisas estão completamente todas fechadas. Não existe absolutamente nada aberto. Por isso vocês podem ver, estas ruas são sempre completamente desertas. Vocês nunca vão encontrar basicamente ninguém na rua porque todas as lojas estão completamente fechadas ao domingo. Não existe absolutamente nada aberto, a não ser ginásios e pastelarias. É a única coisa que há aberto na Alemanha é ginásios e pastelarias. De resto, está tudo fechado e vem muito pouca gente na rua porque é um dia de família. Como vocês podem ver, muita gente a passear com a família e com os filhos porque aqui na Alemanha é um dia que é a mesma prioridade. O nosso ginásio é já aqui. Vamos comer agora talvez uma bananita e vamos arrancar. Vamos agora comer só antes de começar o treino uma banana porque já ficámos há muito tempo sem comer. Portanto, aquilo que vamos fazer é mudar a nossa banana de post-workout para pré-workout. Basicamente, como um snack rápido vai ter potássio, temos aqui um bocadinho de canela também e sal. O ginásio está mesmo a abarrotar porque é domingo e como vocês sabem, é domingo e está tudo fechado. Então, as únicas coisas que estão abertas normalmente não abarrotar de gente. Portanto, eu vou tentar ser o mais discreto possível a gravar. Ok, eu tenho aqui o meu microfone dentro da minha t-shirt. Espero que ninguém veja que é para vocês me conseguirem ouvir no meio daquela baralheira toda. E vou-vos tentar dar algumas dicas para treino de costas. Hoje é o nosso treino, último treino de costas e bicep pesado. E vamos basicamente mostrar a execução de exercícios, como é que eu penso e tudo mais, os maiores erros que a malta faz. E aproveitar a única comida que tenho. Como se fosse única. Na prep, qualquer coisa que vocês comem, pode ser uma pastilha, pode ser uma água com sabor. Sabe? Pelo universo. Não é pela vida, é pelo universo. Ok, vamos começar na T-Bar. É um treino com foco em mid-back. Eu tenho aqui duas coisas para adicionar, ativar, para me ajudar a fazer o movimento um bocadinho melhor. Vocês não têm que fazer isto, mas é para me ajudar a protrair e alongar os músculos da mid-back. Ainda por cima, com a minha escolhosa, às vezes torna-se complicado. E este pad, muitas vezes, como é grande e reto, há máquinas que são melhores com um pad mais curto. Como é grande e reto, não vos permite, às vezes, alongar estes romboides. Ok? Portanto, o que eu faço é pôr este rolo para me ajudar a abrir, tal como eu utilizo no peito. E, como o rolo é um pequeno rijo, eu utilizo esta almofada para me não doer no peito. Eu vou conseguir, vou ver se consigo fazer isto com o microfone. Mais importante, nativar. Ok? O que é que é mais importante, nativar? Uma coisa, é o drive das costas. Nativar em todos os movimentos, não é? É o drive das costas. Vocês têm que começar um movimento pelas homoplatas e pelos cudevelos e não com as mãos. Muita gente rema quando está aqui, simplesmente, com as nossas mãos para trás aqui e rema assim, ok? Não existe nada de errado com isto, mas não é a melhor opção para tirar proveito da nossa mid-back porque a nossa mid-back não trabalha aqui. A nossa mid-back trabalha com as nossas homoplatas, ok? Esta shrug enorme. Então, aquilo que nós vamos fazer é puxar bem à frente com as homoplatas e empurrar e começar um movimento. Este começar um movimento é o mais importante. Começa o movimento agressivamente com as minhas homoplatas para trás e cotovelos e depois deixe o peso cair para baixo. Alongo bem, alongo bem, pausa no alongamento e dar o drive com as homoplatas e cotovelos e voltar a descer para baixo. Este deve ser o nosso movimento. Não propriamente só fazer isto aqui abanar com as mãos ou tudo mais. Dar o drive da homoplatas é das coisas mais importantes de sempre, ok? Que é para vocês trabalharem com as costas. Vejam bem a utilização ali dos meus trapézios e principalmente romboides como eles estão bastante ativos porque eu estou a pensar em retrair imensos ombros e é esse o movimento principal tal como estivemos a falar agora. Pausa lá embaixo no alongamento e dar o drive para cima e depois treinar com intensidade claro senão não crescem. A razão pela qual eu bebo tanta água é porque estas águas são bem boas e basicamente vocês têm uma caralhada de sabores aqui tipo na Alemanha tudo bem fancy e já por isso é que eu bebo tanta água porque a água sabe pela vida e não tem calorias ou tem tipo duas calorias por cena e estão contadas. Deixar sempre as costas mesmo bem direitas alongar bem aqui alongar bem aqui as nossas costas e o maior erro agora mais uma vez que a malta faz para não trabalhar as costas quando deve ser é vocês fazem o movimento com o tronco vocês querem mexer o peso dá para ver e andam a mexer assim as vossas direitas de costas e as vossas mãos também vocês não querem puxar com os vossos antebraços vocês querem puxar com a vossa midback as vossas homoplatas aquilo que vamos fazer aqui é o seguinte puxar bem para a frente e começar o movimento com as minhas homoplatas e cotovelos enquanto puxo o meu tronco este é que é o segredo eu puxo o meu tronco contra a barra e para a frente e não puxo o meu tronco para trás a maior parte da malta rema assim para trás vocês não querem fazer isto malta vocês vão ver a brutal diferença que é remarem quando estão a puxar o peso contra a barra é o movimento contrário quando estão a ir para a frente o vosso tronco vem para trás quando estão a ir para trás o vosso tronco vem para a frente ok muito 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 importante das coisas mais importantes para fazer um bom set são as seguintes as palavras-chave são tensão tensão corporal vocês têm que estar tensos para conseguir mexer a maior carga possível e muito estáveis depois agressividade vocês têm que ser agressivos sobre controlo depois assertividade sejam assertivos no movimento saber quando começa saber quando acaba saber com que o músculo é que estão a fazer o movimento e tudo mais finalmente tensão controlo mental depois que é para conseguirem fazer mais sem mudar a técnica ok ok vamos agora fazer o across the body o unarmlight pulldown para acabar com os lados inferiores numa posição alongada e uma coisa que eu tenho de falar aqui para o meu cliente demais porque eu prometi é o drive da dorsal nós temos um drive possível da dorsal das lowers da parte lower do nosso lado que é este aqui que vocês estão a ver e depois nós temos o drive do nosso terroir e o que acontece muitas vezes é que a malta dá o drive em vez daqui da dorsal ok a malta dá o drive do terris vocês conseguem ver a diferença o terris está mais ativo aqui do que propriamente a minha dorsal e isto é o drive lá está no movimento que estamos a falar se eu vou pôr a dorsal na posição principal eu estou a puxar aqui e vou dar o drive dela até aqui e não vou dar o drive de terris aqui e deixar a dorsal mais relaxada isto é uma coisa muito ao pormenor mas é uma coisa que faz diferença se nós queremos a longo prazo trabalhar bem as nossas coisas os nossos músculos e saber como é que estamos a trabalhar portanto dar o drive de dorsal e não propriamente de terris ou vocês conseguem ver bem os músculos todos agora porque eu estou em prep portanto isto é o drive de terris isto é o drive de dorsal agora fazer o exercício que eu mais de teste todos os tempos que é dumbbell bicep curl eu odeio esta porra super difícil é super exigente e há muita malta que deixa intensidade no tanque e acaba só a fazer tipo aquilo que lhe apetece fazer bicep curls é bem aborrecido e para puxar intensidade é mesmo difícil muita malta à javarda vocês querem controlar o movimento com o bicep porque vocês querem crescer o bicep não adianta andarem a balançar os pesos e a balançar as cargas se vocês querem crescer um músculo se vocês querem crescer um músculo tem que usar esse músculo dificultar a vida desse músculo estimular esse músculo agora se vocês querem mexer carga então pá tem mil e uma técnicas que podem utilizar para mexer mais carga para fazer mais repetições e tudo mais agora se vocês estão à procura de fazer mais repetições e mexer mais carga muito provavelmente não vão ficar tão grandes porque estão literalmente a encontrar um trabalho mais fácil para mexer carga e eu não quero mexer carga eu quero tentar ficar grande apesar de ser pequenino quero tentar ficar grande controlo mental utilização do bicep e não só a javardar mandem o bicep à falha e não andem a mexer carga para cima e para baixo forcem-se a utilizar o bicep na descida e treinem com intensidade e vocês vão ver que os resultados vão começar a aparecer ok completamente estourado vamos agora comer uma cenoura e temos aqui também 330 gramas de batata por cozer e o fiambre fica um bocado para o que é mal mas é o que acontece é fiambre é essa a nossa refeição vamos agora tentar despachar isto pois estou agora a chegar a casa gostava de dormir uma cesta mas não tenho tempo tenho imensas coisas a fazer tenho que arrumar o apartamento tenho que fazer mil pré para amanhã ainda tenho que ir dar uma caminhada ainda tenho que responder a clientes ainda tenho que tratar algumas partes de plano de treino por isso infelizmente vamos ter que dar o gajo e vai ser isso vamos agora arrumar o apartamento e quando formos para a próxima caminhada já fechamos estudo de rastros e olhem só o que eu estou a fazer a preparar a mala porque nos próximos 3 dias eu tenho que ir trabalhar portanto eu tenho que começar já a preparar as coisas e dá muito trabalho vocês estarem preparados para fazer uma competição principalmente quando vão ficar num hotel e não num Airbnb onde não tem possibilidade para cozinhar eu não vou ter possibilidade para cozinhar nada vou ter que comer tudo tipo prefeito tudo já e eu não posso comer comidas novas então temos que ir trabalhar em fazer a nossa preparação vejam só aquilo que eu estou a fazer temos aqui basicamente as coisas que eu tenho que levar para mim e para a minha namorada proteína fibra sal pré-treino manteiga também do iampo manteiga normal estas coisas cacau tenho que levar estas coisas todas tudo preparado pesar as gramas que é para saber exatamente quanto é que tenho para cada dia e tudo mais isto aqui é a preparação malta se vocês fazem isto vocês não vão falhar se não se prepararem a prepararem para falhar vocês fazerem isto é literalmente prepararem-se para ter sucesso independentemente se vão ganhar competições ou não ganhar competições na vossa vida vocês vão ser felizes e isso é o que mais importa vamos sair por uma caminhada ligeiramente mais pequena porque ainda tenho check-ins para fazer vai ser o que vamos fazer agora e depois vamos fazer a nossa próxima essa preparação e depois tenho que ir a minha casa a buscar uma mala maior porque eu acabei de perceber que a mala que a minha namorada tem não é grande o suficiente para pôr tudo aquilo que eu preciso lá dentro portanto temos uma caminhada ainda agora de 25 minutos depois mais uma de 25 minutos para a minha casa e uma de 25 minutos de volta eu não sei como é que vou fazer isto preciso de a energia de Deus só pode porque eu não sei como é que vou lá chegar e voltar para casa a pé com a mala tudo mas tem que ser hoje é domingo tem que preparar as coisas porque nos próximos dias vão ser caóticos e quanto mais preparados tiver agora menos estresse vou ter depois fica mais importante portanto vamos tratar dos nossos clientes e depois finalmente vamos comer portanto vamos começar agora a comer o nosso pepino temos aqui sal e depois uma gema de ovo também vamos adicionar e vamos agora aprender um bocadinho sobre algum tema que eu não posso partilhar aqui porque é surpresa e vai vir para o ano ok portanto bora lá vamos aprender um bocadinho temos aqui as nossas claras de ovos no microondas com uma gema por cima e canela e adoçante basicamente sabe pela vida também bora lá comer finalmente temos aqui o nosso litro e 800 de gelatina para acabar a nossa refeição e já prepararmos um chá porque eu vou ficar a tremer depois de comer nesta refeição bem vamos agora começar uma caminhada de meia hora para a minha casa para ir buscar a mala e ainda vou fazer check-ins nesta caminhada e depois vou começar já a editar o vídeo que é para conseguir postar já amanhã porque mais uma vez amanhã não vou ter tempo tenho um dia de pernas tenho que trabalhar nove horas e vai ser difícil estar a editar e fazer isto tudo desejo-me sorte e bora lá chegamos a casa mudamos a mala temos aqui o nosso chantar pronto a comer com 100 gramas de morango e vamos agora para a cama estou completamente exaustada esta manhã vou ter que acordar por volta das 5h30 da manhã para conseguir ter o meu dia todo só me apetece chorar para ser anjo com vocês mas eu não vou chorar no vídeo porque isto é uma cena que só me vão ver provavelmente chorar em vídeo no dia da competição até poderei evitar vou evitar já vemos-nos no próximo vlog tchau tchau muito obrigado pelo suporte atenção de coração tudo está na descrição se quiserem ser acompanhados por mim no instagram se quiserem comprar planos de treino no instagram tudo mais passem lá muito obrigado a quem viu o vídeo até ao fim beijinhos da próxima treina e até já tchau 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 tchau